A violência tem outras facetas, tem outras apresentações que fazem parte da nossa vida, da nossa existência. Daí, diante dessa realidade, nós fizemos uma pesquisa, junto às igrejas evangélicas da região metropolitana do município, com mulheres, com pastores e com líderes a respeito da questão da violência contra a mulher. E nós descobrimos aquilo que nós já sabíamos através da nossa prática, e que a violência é parte da sociedade como um todo. E nós, como participantes de igrejas, não estamos livres da violência contra a mulher. Uma coisa importante que eu creio que vale a pena dizer é que nós pensamos em dar um recorte nesse aspecto sobre a violência, tratando também sobre a violência praticada por parceiros íntimos. Existem várias formas de violência contra a mulher. Nós poderíamos falar da violência doméstica, por exemplo, que acontece no âmbito familiar, que acontece dentro de casa. Mas nós preferimos tratar de um tema que é relativamente novo no Brasil, novo do ponto de vista de análise, mais antigo do ponto de vista de ação, de atitude e de fato, que é a violência praticada por parceiro íntimo. Quem é o parceiro íntimo dessa mulher? É o seu marido? É o seu amante? É o seu pai? É o seu filho? É alguém com quem ela conta para proteção, para relação de cuidado, de aproximação, de partilha e de intimidade? Um caso, obviamente, notório no Brasil hoje, que faz com que a gente converse alguns minutos sobre ele, é o caso Bruno, o ex-goleiro do Flamengo, que é acusado de ter assassinado juntamente com outros homens, da Elisa Sarmuco. Essa situação de Bruno é apenas um ícone, é apenas um caráter simbólico. Eu não estou minimizando aqui o que aconteceu, pelo contrário. Mas o que nós estamos vendo, ouvindo falar sobre o Bruno, acontece todos os dias no Brasil. Todos os dias nós temos situações como essa. Eu falei no início, queria ainda considerar um pouco, sobre as outras expressões de violência. Porque talvez você esteja dizendo assim, mas Sérgio, eu seria incapaz de matar uma mulher, o que é isso? Eu não faria isso de maneira alguma, jamais agiria nessa forma. Mas a violência física é apenas uma das expressões de violência contra a mulher. Nós temos outros tipos de violência. Por exemplo, nós poderíamos falar sobre a violência sexual. Poderíamos falar sobre a violência patrimonial. Quando, muitas vezes, nós acreditamos que aquilo que é da mulher pertence a nós, homens, e vamos cuidar da maneira como nós achamos que devemos cuidar, porque nós sabemos cuidar e a mulher não sabe fazer. Um outro tipo de violência muito comum é a violência psicológica. A opressão sobre a mulher. Muito presente nas nossas palavras. Você é uma burra, você é incapaz, você nasceu para dar errado, você não sabe fazer as coisas de maneira correta, você será sempre uma infeliz. Você pensa que você é quem? Você está pensando o que sobre a vida? Você sabe quem é que manda aqui, nessa casa, no nosso relacionamento, no nosso dia a dia? E, às vezes, a gente diz assim, mas caramba, será que eu posso viver isso? Será que eu experimento isso na minha vida? O nosso parceiro íntimo, o nosso marido, o nosso namorado, o nosso companheiro, o nosso amante, que, tantas vezes, nos controla. Controla o número de chamada do nosso telefone celular, a nossa maneira de se vestir, as nossas amizades. Controla, tantas vezes, as nossas opções, os nossos gastos financeiros, inclusive, em nome de uma economia, para benefício próprio. Isso tudo se caracteriza como violência praticada por um parceiro íntimo contra a mulher.